Ô, 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 meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, sai! E aí, pessoal? Tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com um jogo chamado Days by Gone, que é um jogo bem interessante, é um jogo de proteção, né? De... tipo um Tower Defense, né? É... Days by Gone, Castle Defense, se não me engano o nome, é aquele tipo de jogo que você fica atrás de uma proteção e você tem que derrotar os monstros que estão tentando destruir essa proteção e você, né? Invadir a sua região. Eu joguei aqui um pouquinho pra entender, eu vou dar aqui um battle, depois eu explico essas coisas aqui pra vocês, beleza? Mas, ó, quero que vocês deixem o like aí, caso vocês gostem desse vídeo e se quiserem uma continuação também, comenta aí que eu faço a continuação pra vocês, beleza? É um joguinho bem interessante, eu gostei bastante mesmo, ele é novo, não é muito... muito antigo esse novo, eu não sei se é tão novo, mas eu acho que é desses últimos dois, três meses aí pode ser que eu seja enganado, mas enfim, ó, a gente começa aqui com esse carinha, né? Que parece tipo um ninja, sei lá, ou só uma sombra de uma pessoa e... a gente começa derrotando uns dinossauros, né? Dinossaurinho verde. É um jogo... Esse dinossaurinho aqui, ó. Deixa eu usar essa habilidade pra vocês verem como é que funciona, é uma habilidade que você dá um... batidão aqui, sai um vento, né? E você tira bastante HP dos bichos. E daí, seu objetivo é evitar que eles destruam, né? A sua... A sua proteção aqui, que é esse muro de madeira. É... Acho que quanto melhor você for na partida, né? Por exemplo... Opa, deixa eu usar isso aqui. Vamos usar isso aqui, beleza. É... Tipo assim, evitar que os bichos encostem na sua proteção. É... Derrotar... No caso, eu acho que é mais isso. Tipo assim, você tem que derrotar todos os bichos. Se eles não encostarem na sua proteção, no final você ganha mais dinheiro, mais ponto, né? O dinheiro serve pra você fazer upgrade de armas e de habilidades também. E talvez pra eu comprar novas armas, né? Deixa eu usar isso aqui nesses três. E daí, eu tô com essa espada de madeira, né? É... Provavelmente daqui a alguns dias, né? O jogo se passa, né? Dia após dia. Eu posso comprar uma arma nova. E daí, o jogo... É... Até falo no início lá. Days by Gun, né? Quantos dias você consegue sobreviver? Então, o jogo... Tipo assim, você tem que tentar sobreviver o máximo de dias possíveis. E... Você vai, tipo assim... É... Começa com uma arma mais antiga, essa espada de madeira. E você vai pegando metalhadoras, armas mais futuristas, o mesmo esquema dos monstros também, né? Pelas fotinhas, dá pra ver que tem robôs que você derrota, que você enfrenta, né? E o personagem, ele usa outras armas. E acho que você vai liberando novos personagens pra te ajudar aqui do lado. E pra jogar é muito tranquilo, né? Eu vou aqui explicar enquanto assiste essa propaganda pra ganhar o dobro de dinheiro. Pra você jogar, basicamente, você segura na tela o seu dedo aí pra você começar a atirar. E se você arrastar o dedo pra baixo, você vai atirar pra baixo. Tipo assim, você atira pra cima. Basicamente, o tiro, né? Segue o seu dedo aí, né? Encostando na tela do seu tablet, do seu celular, tanto faz. É um jogo mobile. Não é mobile, né? Mobile. E quem quiser jogar, tá na descrição o link, beleza? Ok. Se passando as propagandas, eu vou pular. Só pra explicar mesmo aqui. E daí, você assistir pro pagando, você ganha o dobro de dinheiro no final, que é muito importante, porque o dinheiro aqui serve pra você comprar novas armas, igual eu falei, e fazer upgrades. Eu tô aqui com o meu dano, né? O damage. É... 5 de dano. Cada uma vez que eu compro, eu aumento 1 de dano, de acordo com a arma que eu estou, né? Que é essa espada inicial. E eu acho que no sexto dia, eu tô no quinto dia, se eu não me engano, no sexto dia, eu vou liberar uma nova arma, né? E aqui fica a habilidade, né? Eu já comecei com esse T-Gust, que ele dá aquele... Aquele soprão lá, aquele ventão, e dá uma empurradinha nos bichos e tira um pouco de vida deles. Aqui é a loja pra você comprar esses rubis, que não sei por que servem ainda. Eu posso assistir propaganda aqui pra ganhar rubi. Eu vou fazer isso depois. O muro aqui eu posso melhorar, né? Depois, assim, do 25º dia, né? Olha lá. Eu ganho, tipo, um bônus de ouro com esses muros aí. Temos aqui quests, que eu ainda não completei nenhum, mas tô quase completando alguns aqui. Aqui, né? Essas conquistas, assim, de acordo com o que você vai concluindo, como se fossem as quests também, né? Ranking, que o jogo, ele deve ter um ranking mundial, tipo, sei lá, você vai jogando e vai ficando salvo na nuvem do jogo. Sets aqui pra você modificar algumas coisas assim, sonho e tudo mais. Não tem em português, beleza? Eu vou batalhar aqui, 5º dia. Não vou melhorar minha arma ainda, porque... E nem habilidade, aquela outra da direita, nem habilidade não, né? Na verdade, aquilo lá é um... Aumenta também a velocidade de ataque, né? O ataque mais rápido da espada. Porque eu não sei se as armas que eu for comprar. Elas custam muito caro. Enfim, eu vou guardar esse dinheirinho por enquanto. E é como se ele estivesse sozinho no mundo até então. Porque se vocês repararem ali, ele meio que estivesse falando com ele mesmo, o personagem. Tá em inglês? Pera aí, ai meu Deus do céu. Ai não, 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 não. Ai não. Uh, boa. Ok. Nossa senhora, muito bicho. Então, quando você começa, ele até começa a falar assim, ah, será que eu estou falando comigo mesmo? Ah, preciso procurar alguém também pra, pra, né, enfim, ele ver se tem mais sobreviventes aqui. E provavelmente tem, né? Igual eu falei, deixa eu usar isso aqui, ó. Zoom. Como eu falei, né, você depois pode equipar outros personagens ali pra ajudar você. Não sei como é que faz isso, porque é todo o início do jogo ainda. Esse aqui é o quinto dia e acho que no sexto dia, sai seus bichos. Ah, parece que quanto mais próximo eles estão, mais dano isso aqui dá, pessoal. Interessante, hein? Ih, acho que eu vou tomar um pouquinho de dano aqui agora, hein? Meu Deus do céu. Ai meu Deus, sai, sai. Não, não bate não. Sai daqui, sai daqui, não. É, tá ficando mais difícil. Talvez se eu tivesse melhorado um pouco minha arma, seria melhor. Caramba, eu vou apanhar muito aqui agora, pessoal. Eu acho que o dano, o dano não, o dinheiro tem a ver também. Eu acho que eu falei isso já, né? Enquanto menos dano, eu tomo nessa minha proteção aqui. Ela volta depois no 100% de novo. Mas, ó, perdi metade da... Meu Deus, que susto, cara. Que isso? Sai de perto. Sai daqui. Nossa, o que que é isso? Eu vou morrer. Sai, eu vou morrer. Não é possível. Tô com pouca vida. Olha isso. Ai, vou ter que burrar ele de novo. Tô sem energia. Ai, morri. Tomei um susto no grito dele, cara. É, pessoal, se eu falhar aqui agora, eu vou voltar desse bicho aqui de novo. Acho que eu vou falhar. Ele tem quantos de dano? É, eu revivi esse tipo de propaganda de reviver, porque aí eu volto com minha proteção ali no máximo, né? E esse cara com menos vida. Boa. Eu vou conseguir derrotar ele agora, né? Já que eu usei esse revive aí. Que viagem é essa, cara? Olha, uma caixa. Vitória, tudo mais. Ok, dinheiro, uma caixa. Se eu assistir a propaganda, eu ganho duas caixas? Vamos descobrir isso. Parece que sim, né? Parece que sim. Ganhei aqui o dobro de dinheiro. Vamos ver se eu ganhei duas caixas. Tava ali um 1x2, né? Então talvez sim eu ganhe. Ok. E aí, moleque, é isso mesmo? Eu tô com a espada de treino, né? De treinamento aqui, inicial. E vamos clicar aqui na caixa, então. Opa, eu tenho uma caixa só. Ah, eu posso tirar. Eu não vou comprando armas. Eu tiro nas caixas. Que interessante. Mentira que eu tirei uma arma. Acho que isso aqui não é possível. Não é possível que eu dei tanta sorte assim. Não é possível. Confirma, claro que eu confirmo, né? Eu tenho mais um. Vamos abrir mais um também. Eu ganhei duas caixas mesmo. Que beleza, cara. A propaganda vale muito a pena. Será que eu realmente dei sorte e tirei uma arma boa? Ah, vai. Isso. Uma granada. MK2 Grenade. Caramba, duas armas raras, sei lá. Ok, vamos confirmar. Então, ó. Essa arma aqui. P90. Ela tem... A agilidade dela é maior. Essa aqui só tem crítico, né? Eu mostro o dano, na verdade. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou equipar primeiro essa P90 aqui pra testar ela. Beleza? Como é que eu faço? É só clicar em equipe. Isso aqui tá equipado ainda? Não. E depois, eu posso, tipo, adicionar coisas nela aqui. Ah, que legal. Pra deixar ela melhor. E depois a gente já vai jogar nada pra ver a diferença. Beleza, pessoal? Mas eu vou com a P90 aqui primeiro. Ok? Porque tem raridade. Elas são mais raras mesmo. Essa granada parece ser mais rara que a P90 ainda. Legal. Completei alguma quest, pelo visto. Tá? Opa, completei. Vou pegar aqui esses rubis nesses cristais aqui. E também... Ué? O que que tá mostrando isso aqui que eu não completei? Oxe, que viagem. Tá, então vamos melhorar aqui o personagem. O dano aqui eu vou melhorar ele. Mais um. Agilidade aqui também. Melhorar um pouquinho dessa habilidade aqui, né? Dois dela. Tá ótimo. E mais um kit de dano. Beleza. Vamos testar essas nossas novas armas, né? Pra gente ver se elas são muito boas mesmo. Ih, meu Deus do céu. Tá, frente. Frente. Amigo, não sei o que. Você nunca consegue saber, né? Olha só. Caramba. Ela é muito rápida, pessoal. Eu sei que eu melhorei a agilidade, né? Mas olha só. Ela pega direto. Ela pega os de trás também, cara. Que beleza. Que maravilha. Muito boa, hein? Gostei. Ela já é uma arma um pouco mais rápida, né? Mas eu também fiz upgrade ali da minha velocidade de ataque, né? De tiro. Então agora eu estou muito mais rápido ainda. Eu quero tentar fazer esses bichos chegarem próximos de mim. Eita. Pra usar a habilidade ali. Ela tá gastando mais coisa também. Vamos ver. Bum. Tá gastando 30. Agora tá gastando 30 e 2, né? De mana, de energia. E, cara. Sinistro, pessoal. Tamo muito forte agora com essa nova arma aqui. Beleza. E... Que venha o próximo boss aí, né? Aquele cara acho que foi tipo um boss. Era um zumbi que eu lá? Não sei dizer se era um zumbi. E bora aqui equipar outra arma também. Deixa eu melhorar aqui mais o dano. Mais um de dano. Que dano é muito importante. E vamos aqui equipar essa MK2 Grenade. Vamos lá. Equipa ela. Posso vender também. Daí eu ganho dinheiro extra pra poder fazer mais upgrades. Vou ganhar mais um disso aqui também. Battle. Pera aí. Completei alguma coisa aqui. Opa. Completei aqui. E só. Vamos lá. Battle. E vamos lá. Comecei a ganhar nada aqui na minha mão. É. Olha que beleza. Tipo assim. Não é tão lento. Cara, essa daqui é melhor que... Não sei se é melhor. Porque a explosão dela pega o de trás também. Tá vendo? E o bicho fica pegando... A explosão tira um de dano. Sei lá. Se fica pegando por segundo. Ai, sai, sai. Opa. Que susto. Tomei. Achei que eu ia tomar um dano na torre ali. Ah, mas ela não chega tão longe. Isso aqui é o máximo que ela chega. E a explosão tira um dos bichos que estiverem próximos. Olha lá. Ah, não. Eles vão pegando fogo mesmo pelo visto, cara. Que beleza. É um por segundo. Isso é muito bom. Sai vocês. Sai todo mundo. Além de eles perderem dano na explosão. Eles ficam pegando fogo um pouquinho, bicho. Tá? Derrota ali. Um, dois, três. Rápido. Não, não tá mais. Opa, boa. Gostei. Não sei qual eu gostei mais. Sendo bem sincero. As duas são muito boas. Realmente. A P90. Ela é mais rápida. Só que essa aqui tem esse dano. Ah, foi rapidinho com essa arma aqui. Vou continuar um pouquinho com ela, pessoal. Vamos lá. Porque eu tô gostando bastante do jogo, hein. Tá, beleza. Liberei coisa nova aqui. A habilidade chamada Ice Shard. Que ele... Eu acho que é parecido, né. Ele congela os inimigos. É isso. 1.2 de dano pros inimigos na área. E congela eles por 3 segundos. Ah! Aí, quase que eu comprei. Vou melhorar ela, na verdade. Eu vou usar de uma vez aqui. E vou melhorar aqui mais um de dano também. Tá custando muito caro. Mais um aqui de agilidade também. Como eu falei, eu vou continuar com essa... Ah, mais dois dias eu consegui completar esse achievement, né. Eu vou continuar um pouquinho com essa granada ainda. Que eu gostei bastante dela. Mas se eu ver que tá um pouco complicado, né. É... Eu vou mudar pra P90. Não sei. Talvez eu... Feche mais dois dias com essa aqui. Depois eu muro pra P90 também pra gente usá-la um pouquinho, né. E ó, tá vendo, ó. O braço já tá cá. Vamos ver se eles vão perder dano. Ah, não. Esse 1 é o dano da explosão mesmo, pessoal. Então... A P90 ela perfura. E a explosão, ó lá. Ela tira um de dano a todos os bichos que ela atingir, né. Como se fosse o foguinho ali, ó. Encostando neles. E a explosão é assim que funciona, cara. Vou de estroço, né. Calor. Vamos usar isso aqui. Meu Deus. Tá bom, né. Beleza. Caramba, cara. Que louco. Nossa. Agora o que é isso, cara. Não sabia que tava um dano alto assim, não. Dá um dano alto. Se o bicho não morrer, ele é congelado por 3 segundos. Muito boa essa habilidade. Lembrando que eu fiz um upgradezinho também, né. Olha. Essa aí já é a última. Já vamos usar então. Olha aqui, ó. Pum. Olha lá. Olha lá. Os que não morrem ficam lá congeladinhos. Seus otários, venham. Vocês não são palhos pra mim, mas agora eu tô muito forte, cara. Eu tô muito sinistro. Eu queria ganhar a caixa. Eu acho que a caixa é só depois de cada chefe. E se... Será que o chefe é de 5 em 5 fases? Não sei. Vamos ver. E beleza, pessoal. Dia 9, né. Vamos aqui já começar o dia 9. Eu fiz aqui alguns upgradezinhos. Agora minha explosão tá dando... Olha, eu não sabia disso, não. Eu melhorei. Foi meu dano, né. Não melhorei nada aqui dessa arma, não. Da granada, né. Mas agora meu dano tá 11 e a explosão... Tá tirando 2 dos bichos agora, o que ficou melhor ainda dessa granada, cara. Muito boa. Gostei pra caramba. Então eu posso até tacar o mais de trás ali. Vocês viram? Que daí eu acerto o da frente e... Ele perde vida também. E fica tranquilo de eu me defender dele antes dele encostar aqui na minha proteção. Olha isso aí, cara. Ela só não chega muito longe, igual eu falei, né. Isso é o único ruim. Ó, pera aí. Usa isso aqui. Sai. Sai, 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 sai. Beleza. Opa, opa, opa. Não vai encostar aqui não, seu otário. Fica longe de mim. Tá, vamos explodir esses aqui. Esses aqui são mais tranquilos, porque eles são mais lentos, né. Aqui lá é como se fosse um Velociraptor. Velociraptor são dinossauros que corriam mais rápido. Eu quero ir jogando aqui pra gente tentar liberar os inimigos mais, né, da... Do... Como é que eu posso dizer? Mais do presente, igual estamos agora. Do futuro, né, que seriam robôs. Liberamos. Provavelmente o próximo dia que agora terá um boss. Eu espero que sim, porque é bem interessante se for, né, de 5 em 5 fases. E olha que legal. Liberei aqui a habilidade nova, né, que é Health, que é a cura. Então vamos lá, porque eu não sei. Vamos melhorar mais isso aqui. Não sei se vai ficar muito difícil agora. Pra ter liberado isso aqui deve ficar um pouquinho mais complicado, né. E... As armas, realmente, você não pode melhorar elas, tipo assim, fazer upgrade sem você ter alguma coisa pra colocar aqui, né. Tá vendo? Esse espaço tá vazio, então a gente vai liberando aos poucos. E aqui eu completei. Ok, campanha... Ué, agora décimo dia, hein. Já contou, mas enfim. Vamos batalhar... Ô, o que que isso aí... Ah, entendi. Por isso que tava calorzinho acesa. Por conta disso aqui, ó. Tem outras aqui embaixo, ó. Entendi. Beleza, legal. Lembrou lá. Batalhar aqui no décimo dia. Pra ver se vem algum inimigo mais poderoso, diferente agora. Se vem mais um boss também pra gente enfrentar. Porque até então só teve aquele boss que eu prefiro... Ó, ele tá falando que vai sobreviver ele mesmo. E... A hora é agora, né. Ou seja, deve ficar um pouco difícil agora, né. Se ele tá falando sobre isso. É como se ele estivesse falando sozinho mesmo, pessoal. Porque... Pra ele, assim. Só ele que tá vivo aqui. E o resto são só inimigos que tão tentando destruir... Onde ele tá. Só não sei nem quem tá sobrevivendo, se eu pensar, né. Tipo assim, alimento. Como é que ele tá se alimentando? Ele tá pegando as carnes desses dinossauros aí pra se alimentar? É o jogo, eu sei. Mas enfim. É, tem... A gente fica pensando umas coisas dessas, né. Como é que os personagens... Eles conseguem sobreviver tantos dias, assim. Só derrotando os outros. Mas não pegando recurso nenhum pra se alimentar, né. Enfim. Mas como eu falei, é apenas um jogo. Então, jogo é assim, cara. Ele sobrevive e ponto final. Não tem o que falar. Ó. Tô sentindo que... Vai ter alguma coisa diferente agora, pessoal. Pra ele ter falado aquela frase no início lá, né. Eu sobreviver por ele mesmo. Que a hora é agora dele fazer isso, né. Pra vir algum monstro aqui. Mais poderoso. Eu vou guardar essa minha habilidade aí. Essas duas. Pra usar no... No final, se eu precisar, né. Derrota aqui. Eita. Não, não, não. Não encosta não. Não encosta não. Boa. Foi. Ô, ô, ô. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Sai. 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 Sai daqui. Congela ele. Congela ele. Isso aí. Boa. Caramba, tá vindo um dinossaurão, pessoal. Um dragão, na verdade. É voador. Ah, ele é muito forte, né. Ele tira sete de vida. Mas enfim, né. Caraca, galera. Meu Deus. Sai. Sai. Não, 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 não. Que isso, cara. Sai daqui. Para. Para. Ih, acabou minha energia. Droga. Devia ter usado a outra. Beleza. Vou derrotar ele aqui agora. Otaro. Encosta aí mesmo. Então, bem legal, pessoal. Bem legal mesmo que a cada cinco dias você provavelmente libera um boss pra você derrotar. E eu vou assistir pagando aqui pra ganhar dobro de dinheiro e duas caixas, que eu não sou bobo nem nada. Ok, vamos ver o que eu vou ganhar também. Ó, liberei. Olha só. O que é isso? É um aliado. É isso? Hero Summon. Vamos pegar aqui o primeiro grátis. Ok, clica. Eu vou ganhar minhas caixas. Hank, o nome dele. É um arqueiro. Usa uma beça, na verdade. Legal. E com esses cupons aqui eu posso liberar outros, né. Comprar outros. Pera aí. Pra cá. E aqui nas armas. Ah, tem caixa não. Vamos abrir aqui mais duas caixas que eu tenho, né. Vamos torcer pra sair armas melhores do que as que eu já tenho. Se sair pior, não vou equipar outra arma, não. Mas um P90. Provavelmente eu vou vender, né. Pra ganhar o dinheiro dela. Bom que a gente vê quanto de dinheiro mais ou menos que a gente ganha, né. Vendendo uma dessas armas aí. E ok. Será que tem alguma outra caixa de outra cor que saia itens menos raros? Porque até então eu só tô tirando item raro, né. Não posso falar, né, cara. Não posso falar. A gente não quer sair a long sword ali, né. Espada longa. Sai uma espada de iniciante. Ok. Vou vender então esses dois. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Eu não sei se o dano é o mesmo, não é real. Porque igual eu falei aqui embaixo, não mostra o dano. Esse aqui é dano mais um. Esse aqui ele te dá um bônus de agilidade e de knockback, né. Que, enfim. Deve ser o que pega dos carinhas atrás. Isso aqui ela tem essa agilidade e esse dano. E esse aqui é só o crítico, né. Eu acho que o dano realmente é o mesmo. Ah, mas olha só. Essa P90 aqui tem um 13 aqui. Level 13 que ela tá. Esse aqui é level 6, não. Então o level deve ser também o dano, pessoal. Qual que eu tirei nova? Foi essa? Tanto que ela dá coisa diferente aqui. Vamos vender essa aqui então. Dois rubis. Olha, claro. Vende. E vou equipar essa aqui, pessoal, pra gente finalizar. Vamos equipar essa aqui. Testar nível 13. Ela parece ser muito boa. DPS. Dano por segundo. A espada, ela é mais alta. Ah, não. A gente tava na ordem errada. Eu sei se isso aqui, sim, né. Só pode. Mas a espada, ela é mais forte do que a P90. A granada é mais forte, né. Raridade. Recente. Ok. Vamos lá. Mais ativo, que eu completei aqui, né. Gameplay. Pega esse aqui. E esse aqui também eu completei um. E vamos aqui pro último dia, neste vídeo. Calma, 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 calma. O que que é isso aqui? Ah, não. Sai fora. Eu quero melhorar aqui também, ó. Mais um aqui. Mais um. Acabou o dinheiro. Agora sim, bora lá, pessoal. Dia 11. Se quiserem mais vídeos desse jogo, eu faço. E eu tento mostrar mais uns bosses pra vocês. E eu quero ver se ele... Olha só que legal. Tá vendo? Nossa, tá muito rápido essa arma. Tá vendo agora uns gárgulas. E tá atacando de longe. Misericórdia. Ah, esses otários. Ria então aí, ó. Toma. Vai lá. Quero ver o carinha atacando ele ali. Vai. Ele é forte. Ele é bem forte, cara. Galera, olha essa arma que roubadíssima. Ela é muito rápida. A granada, ela é boa porque ela pega em área. Então ela pega explosão tanto na horizontal quanto na vertical. A P90, ela acerta só na horizontal só, né. Não só na horizontal, mas tipo assim. Na diagonal também. Mas na horizontal não pega. Mas só na vertical. Na horizontal, que é isso aqui. E na diagonal, que é, né. De ladinho assim, né. Mas meio pra cima, meio deitado. Enfim, é pra vocês que não entendem nada disso. Horizontal é deitado. Igual eu tô tirando agora aqui, ó. Assim é horizontal. Assim que é um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. É a diagonal, né. E a vertical é reta pra cima, né. E é isso, pessoal. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado pelo apoio de vocês, né. Tomara que esse vídeo seja entregue pra todo mundo aí que curte o canal. Que curte os meus vídeos. Porque o YouTube, né. Tem dia aí que ele não manda pra quase ninguém. E a gente fica pensando. Será que o vídeo foi tão ruim assim? Só que não. Depois a gente para pra pensar. Não foi que o vídeo foi muito ruim. Porque quando o vídeo é muito ruim, tem muito, muito dislike. Se o vídeo tem pouco like, mas tem pouco dislike. É porque o YouTube não mandou. Nem pra quem gosta. Nem pra quem não gosta do canal, de mim, do vídeo. Tanto faz. E é isso. Se quiserem mais vídeos, né. Deixa bastante gostei aí. E fala assim. Quero mais Spags. Faz segunda parte que eu faço, ok. Muito obrigado pelo apoio. Um beijo, um queijo, um abraço e até mais. Fui!